Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo Aquela linda salva de palmas Eu já quero começar esse culto lembrando o pessoal Que 10 de julho vai ser um dia muito importante aqui Eu e o pastor Jaime vamos estar unidos na Santa Ceia Dia 9 vai ser o Sábado das Maravilhas Mas na Santa Ceia de julho, que é a primeira do segundo semestre Nós vamos fazer o dia do voto Nós queremos que todo mundo que é de Deus Já comece a orar a Deus O senhor quer que eu faça um voto? Eu devo fazer um voto? Depois nós vamos ficar mais sobre isso Para você poder então tomar uma posição com Deus Não vamos deixar o final do ano para depois correr Vou fazer um projeto de pressa Não, já vamos começar a dia a dia Na verdade deviam ter começado dia 1º de janeiro Dizendo Deus, nós vamos fazer diferente a nossa vida É quando a gente toma uma posição Enquanto não tomar, a gente perde Hoje eu estou falando aqui, já esse é o terceiro culto A respeito de Jeremias 23, 23 Eu tenho coisas muito importantes para falar Nesses escritos desse nosso irmão Que foi bastante usado por Deus No 23, 23 Aqui eu estou repetindo, tá? Se sou eu apenas Deus de perto Diz o senhor E não também Deus de longe Não tem limite para Deus Não tem distância Não tem obstáculo Não tem dificuldade para o nosso Deus Ele está em todas as partes Ele está em todos os lugares E nós aqui, onde estamos Podemos fazer uma obra Se é a direção dele Sentimos em qualquer lugar no mundo Ou se alguém nos procura Se ele está nos procurando É porque crê que nós podemos ajudar Nós devemos ajudar Devemos assumir o nosso lugar em Cristo E fazer essa obra Ele é Deus de perto e de longe Qualquer lugar Sou eu apenas Deus de perto e senhor E não também Deus de longe Aí você pode dizer Sou eu apenas de milagres simples De curas pequenas Não sou de grandes maravilhas Claro que é Nós temos que ver a Deus Como realmente ele é O profeta Elias conhecia mais do que nós Um dia o capitão O rei de Israel Mandou o capitão buscá-lo E ele chegou prepotente Homem de Deus Desce daí Ele disse Se eu sou homem de Deus Desça fogo do céu Eu te consumo Matinho e seus cinquenta E fogo desceu e consumiu Ele não estava respeitando A autoridade de Elias O rei ficou chateado Mandou um capitão mais corajoso Vai busca esse homem Ele chegou e disse Homem de Deus Assim diz o rei Desce daí Se eu sou homem de Deus Desça fogo Consuma aqui Consumiu Os cem morreram Mandou o terceiro O terceiro chegou Homem de Deus Por favor Tenha minha vida por preciosa E desses homens É o rei que está pedindo Quer falar contigo Desce Aí ele desceu Qual é o ponto? Que ele conhecia O Senhor Deus Como nós precisamos conhecer A Bíblia diz Que ele é da mesma paixão Que nós somos Se ele podia fazer Nós podemos Ele é Deus de perto E Deus de longe É Deus de pequenas coisas E de grandes causas A Bíblia diz Que ele sustém Todas as coisas O Senhor Jesus Todas as coisas Pelo poder da sua mão Está tudo na mão de Jesus Todo o universo As bilhões de galáss Com os bilhões de astros Tudo está Na mão desse Que é nosso salvador E que diz Que está na porta Do coração batendo Se alguém abrir E entre ceia com a pessoa Eu quero que esse cear Me seja revelado O que eu posso fazer Depois da morte Acabou Meu tempo é agora O seu tempo é agora Não é amanhã É hoje Nós temos que aprender A buscar Deus E ele está falando aqui Versículo 24 Esconder-se-ia Alguém Em esconderijos De modo que Eu não veja Ele é onisciente Sabe de tudo Os olhos dele Vem tudo Até as intenções Do coração Ele registra Todas elas Então não tem como esconder Como é que um inimigo Pode esconder Do poder De quem vê Todas as coisas Mas se consegue Então ele não é Deus Ele é Nós temos que entender isso E que mais que ele diz Diz o senhor Porventura Não encho eu Os céus e a terra Diz o senhor Ele enche A presença dele Está em toda parte Ele é tão Deus Aqui como é na África Como é na América do Norte Na Europa Na Ásia Como é em Marte Saturno Na outra galáxia Na outra Ele é de todas as coisas Não tem tanto no mundo material Como no espiritual Algum lugar que Deus Não esteja presente Aí agora Vem um assunto importante Que eu tenho que ler aqui Alguns versículos Três pelo menos Para a gente poder entender Tenho ouvido O que dizem Aqueles profetas Profetas Que estavam profetizando Não por ordem dele Falsos profetas Profetizando mentiras Em meu nome Dizendo Sonhei Sonhei Até quando Sucederá isso No coração Dos profetas Que profetizam mentiras E que são Só profetas Do engano Do seu coração Vamos prestar atenção Numa coisa No tempo da Bíblia Se um profeta Profetizasse Cem coisas E noventa e nove Acontecessem Por uma que não aconteceu Ele seria apedrejado Ele mentiu Deus é perfeito Meu irmão Esse é o nosso Deus Então os profetas Daquela época Viam profetizando mentiras Sonhei Eu tive uma visão Hoje é a mesma coisa Deus fala pela palavra Não deixa ninguém Me enganar Se o que diz Não está aqui É mentira Não acredite Mas ele disse Que Deus falou com ele Que Deus falou com ele Não o soberano Agora veja o que ele diz aqui Os quais cuidam Que farão Que o meu povo Se esqueça Do meu nome Tudo isso É para tirar a pessoa Da verdade Esquecer do nome Do Senhor Para aclamar As promessas E ficar numa religiosidade Em que um abraça O outro E chora Deus nós te amamos Tem misericórdia de nós A gente sofre tudo Para com esse negócio Jesus nunca fez isso Os apóstolos nunca fizeram Eles eram positivos Não mudou O homem está inventando Uma porção de coisa Para enganar Ah, porque Deus me falou Eu tive um sonho Jesus apareceu para mim Esqueça esse negócio Também que apareceu Pode até ser Mas se ele falou ao contrário Seja repreendido Uma vez aqui eu estava Meio bravo assim Com esse negócio De ver Jesus Eu falei assim Eu não sei Esse negócio de ver Jesus Aí está tudo errado Porque todo mundo que vê Que vê Jesus Diz que ele tinha As vestes brancas E não sei lá mais o que Então ele andou Mandando as vestes dele Para a lavanderia Eu falei a verdade Porque aqui em Apocalipse 1913 Vai escutando esse negócio Esse aqui é muito sério Que eu estou te falando agora 1913 diz assim Olha bem 1913 O que está escrito aqui E estava vestido De uma veste Salpicada de sangue E o nome pelo qual Se chama É a palavra de Deus É Jesus Aí aqui perto No Vale do Paraíba Tinha uma senhora Que estava vendo Jesus Sempre Vai escutando E ele então Ensinava a ela Algumas coisas E ela estava passando Para os outros Estava com a cara De piedosa Aí ela estava Assistindo o programa Foi só ali Mandou as vestes Para a lavanderia E ela disse É Toda vez que ele vem Ele vem com a veste Salpicada de sangue Naquela noite Ele veio com a veste limpa É de estar amarrado No nome de Jesus Nunca mais apareceu É engano pessoal Por que que eu agora Por que que eu sou Diferente de você Que toda noite Jesus vai lá comigo Meu filho Meu filho Então ele não é Deus Ele tem mil Milhão Sei lá quantos De pregadores Que ele usa em toda parte Quem vai escolher Um aqui agora Para esse ser aplaudido Não Isso não existe E o que ele tem que falar Já está na palavra E o perigo Desse sonho Dessas visões É que estão tirando O povo da presença dele Olha aqui Os quais Cude o que farão Com que o meu povo Se esqueça do meu nome Aí continua dizendo assim Pelos sonhos Que cada um Conta ao seu companheiro Esses sonhos Contaminam Assim como seus pais Se esqueceram Do meu nome Por causa de Baal Baal em hebraico É senhor Tem até um filho de Davi Que tinha um nome Parecido com Baal Porque em homenagem Ao senhor Mas só que o culto Foi se transformando No culto do demônio O culto a Baal Era Para rivalizar Com o culto a Jeová Jeová é o senhor Da santidade O nome em hebraico J-H-V-H Que aí falou Jeová Era o eu sou Esse O senhor Jeová Exige santidade Pureza Honestidade Santidade Completa Não pode se transgredir O Baal Não O Baal Eles inventaram Era o O Deus O senhor Da prostituição Teve caso até Principalmente com as Moabitas Aí tinha Baal Peor Que é o Baal De Peor Tinha o Baal Baal tal Baal de tal lugar Senhor de tal lugar Foram fazendo Quando uma pessoa Pecava O homem pecava E como é que ele Se purificava Ele pegava uma mulher Ia para debaixo De uma árvore Se ele derrubou tudo E aquele ato E se é tão purificado Mais sujo Do que tinha entrado Quer dizer Aí os coitadinhos Que não conheciam E corriam tudo Para lá Melhor adorar Baal Quem já faz coisa Quem sempre quis fazer Está amarrado isso Então eles faziam Essas coisas aqui E estavam tirando O povo Mas o problema O satanás não importa O que ele vai fazer Você fazer O que ele tem que fazer Ele é imundo mesmo O negócio é que você Esqueça do nome do senhor Porque neste nome Você vence o inferno Neste nome você se liberta Neste nome você se torna Uma benção E é por isso Que acontecem essas coisas Mas Deus está Nos abrindo os olhos Não saia da palavra Por exemplo A pessoa às vezes Quem sabe Tem alguém aqui Com maior sinceridade Deus Eu quero pagar o preço Que for Deus eu vou me santificar Para de brincadeira Você nunca vai se santificar Jesus orou assim Pai santifica-os Na verdade Não é deixe eles se santificarem Não Pai santifica-os O senhor vai se santificá-los Orando por direção de Deus A tua palavra é a verdade Você quer se santificar Diga a Deus Abre-me a palavra Se não for aqui Você nunca se santifique Você pode orar Vinte horas por dia De joelho Quatro horas só para dormir Nem está comendo mais Está cadavérico Aquele faquiro ali Deus Eu tenho que santificar Não existe isso Não abrir e fechar de olhos Você entende a palavra Deus Eu aceito Ele perdoa os seus pecados Ele muda o seu comportamento moral Ele muda você E você torna-se uma benção Não tem obra Não Eu estou fazendo as coisas erradas Quando eu parar com isso Você nunca vai parar Que o diabo já ouve a sua conversa Deus eu venho agora Eu não presto Eu sou sujo Eu sou imundo Eu tenho feito Mas se o senhor santifica na verdade Me santifica Eu não tenho jeito De mim mesmo Vou continuar no erro Mas se o senhor me santificar Eu aceito Vem a santificação De Deus Na palavra E você toma posse da benção Para com sonhos Essas coisas Que só sabem Para corromper Como é que é o seu sonho? Ah, isso aqui Isso é mentira, pessoal O sonho Quando é a revelação Você sabe Está dentro da palavra Eu sei que é Porque Deus falou Deus é senhor Ele é sábio Ele é perfeito Ele vai me dar uma revelação Eu vou ficar É de Deus ou não é? Então ele não sabe Comunicar coisa Claro que ele sabe E você tem certeza absoluta Quando você entende Esse vem de Deus Está aqui na palavra E eu vou tomar posse da benção Mas vamos falar de campo grande Meu irmão Cada testemunho Olha, eu nunca Eu estava parando De pegar testemunho Mas era um atrás do outro Um atrás do outro Estava até dando para cansar De tanto testemunho bonito A segunda reunião Foi feita uma hora da tarde E a igreja não comportava A noite deu mais jeito Lá de fora Literalmente A prefeitura fechou A avenida lá Que é larga E tinha mais de lado Do que dentro Mas veja o que aconteceu Nessa reunião Das 13 horas Por favor Campo Grande Tem uma tarde Impactada pelo poder Do Senhor Jesus O missionário Ministra uma palavra linda Sobre a fidelidade E a benignidade Do nosso Deus Ainda que formos infiéis Ele permanecerá fiel Porque de modo algum Ele pode negar-se a si mesmo Segura essa palavra hoje Não perca a benignidade Esse ato que fez você sentir Que você é amado E olha Se colocar uma lupazinha Não precisa ser muito forte Não Dizeria tanta coisa errada Do passado Mas Deus apaga tudo Com o sangue de Jesus Não guarda mais nada Joga tudo no mar do esquecimento Com essa benignidade Você vai dar a volta por cima O Espírito Santo Ilumina o coração Dos filhos de Deus E a palavra Que não volta vazia Produz frutos incontáveis Foi constada há cinco anos Já que eu tinha fax E eu não movia os braços Nem a perna Aí eu fui fazer terapia ali E eu vi o culto aqui E entrei A senhora não conhecia O nosso trabalho Não conhecia Não fui fazer terapia Estou andando E me enchi meus braços Levanta os braços Eulice Levanta Como é que você estava andando antes? Eu não andava Andava Estarraçando Imita Você gosta de Jesus Eu amo Jesus Você deu a vida Para ele hoje aqui? Dei Então anda normal agora Eulice Jesus Que coisa linda Aleluia Tinha um rompimento aqui No tendão E eu tinha dificuldade Até para pentear o cabelo Sem dor até onde se levantava Esse braço Só assim Para pentear Tinha que ajudar a outra mão Com essa mão mais Levanta os braços Nem nada Eu cruzei o meu rosto A cabeça E falei Senhor Se tu insistes Senhor vai me curar Hoje graças a Deus Eu não tenho mais dor Não tenho mais nada Já pode pegar qual coisa? Já Não cai mais não? Então pega o meu sapato aqui Só vai ter problema Que chulé de missionário Custa sair Dois anos sofro de reumatismo Nunca posso bater parma Agora bato parma Não dói mais E quando eu cheguei aqui Faz uma semana Que eu estou com a dor No fêmur Até Passou também Graças a Deus Eu sinto que eu estou curando Eu tenho a tendinite Nos dois ombros Assim nos braços E esse braço aqui Ele chega a inchar E geralmente Quando eu estou dormindo Que eu esqueço Levo o braço aqui Coloco aqui Para me retirar Eu tenho que pegar Com essa outra mão aqui Puxa De tanta dor É uma coisa Bem terrível mesmo Isso já vem há oito meses E agora? Graças a Deus Levanta os braços Põe para trás Quem sabe Você vai ter que puxar de novo Põe para trás Põe para trás Não ia também não? Não Estava com muita dor Nos ombros Aqui nos braços Quando eu vou assim Vou levantar Fica cansado E agora? Levanta os braços agora Ramona Palmas para Jesus Glória a Deus Aconteceu um acidente comigo E eu só chegava com o braço Até aqui E ficava tremendo Desde 2005? Desde 2005 E agora eu estava passando Por outro braço Aí eu juntava Na hora de levantar a mão Eu só levantava essa E essa eu ficava assim E aí um dia uma pessoa perguntou Por que você fica assim? Eu falei Não, mas eu não levanto o braço para cima Eu tenho sequela no braço Aí na hora Eu não sei Meu corpo arrepiava assim E falava Meu Deus do céu E eu consegui levantar Estende a mão assim Que você disse que estava tremendo a sua mão Palmas para Jesus Problema no meu ombro Deu problema de ligamento Ligamento aqui ou nos dois? Só nesse aqui Nesse aqui Até onde você levantava sem dor? Estava mais ou menos aqui assim Por quanto tempo? Vai fazer três anos Então levanta para o céu agora Palmas para Jesus Deus me curou dos dois braços Eu estava com bucete Nesse braço Há um ano Meu marido pensava Que era preguiça De lavar roupa Começou nesse Deu um ano E aí foi piorando Daí uns seis meses Deu no outro também Aí eu não estava podendo fazer nada É onde você levantava o braço Sem dor Antes Só até assim Levanta para cima agora? Agora eu faço assim Faço assim Missionário Olha que bonito pessoal Oh missionário Jesus é bom Que você também encontre A graça de Deus Em sua vida Não esqueça Que basta você crer E vamos aplaudir a Jesus A pessoa Oh irmão Dá até para cansar De ver tanto milagre Aí eu estou lembrando Daquele velhinho Que eu vim uma vez De Brasília Bem velhinho Advogado Deve estar lá Quase 90 na época Não sei quanto está hoje Se também ainda está por aqui Ele disse Eu assisto sempre O seu programa Posso pedir uma coisa? Diminua aqueles testemunhos Foi porque Eu estou pensando Em orar para aumentar Não aumenta não Que a gente passa Para acreditar Que não existe Se diminuir Fica melhor Foi não Eu vou orar para Deus aumentar E Deus tem aumentado Glória a Deus por isso Vamos agora pessoal Fazer Eu estou no estudo aqui De Começa em Atos Capítulo 6 Aqui Quando foi instituído Os diáconos Na igreja E é muito importante O que está escrito aqui Eu vou ler para você Começando no versículo Primeiro Ora Naqueles dias Crescendo o número Dos discípulos Houve uma murmuração Dos gregos Contra os hebreus Porque as suas viúvas Eram desprezadas No ministério cotidiano Para você entender O seguinte Quando se convertia No início da igreja Os judeus Cortavam a relação Com o convertido Os que permaneciam No judaísmo A família Expulsava de casa E as pessoas Eram recebidas Pela igreja Então se fazia ali Uma ajuda Só que Os descendentes Dos gregos Estavam muito chateados Porque os hebreus Estavam recebendo mais As viúvas E os apóstolos disseram Mas não é liso Identificar Que agora Se vindo essas coisas Vindo essas picuinhas E o que eles decidiram E os doze Convocando a multidão Dos discípulos Disseram Não é razoável Que nós deixemos A palavra de Deus E sirvamos as mesas Escolhei pois Irmãos Dentre vós Sete varões De boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais Constituamos Sob esse importante negócio Mas nós Preservaremos Na oração E no ministério da palavra Que não era lícito O homem de Deus Ele tem que ter liberdade Para poder buscar Deus Orar E se ele entra No espírito da cobiça Não, eu além da igreja Eu vou arranjar Mais um trabalho Dois que eu tenho E não sei lá mais o que Se o senhor Deus Não for suficiente Para suprir as suas necessidades Ele não é Deus Ele precisa de você Disponível para ele Mesmo você Que não é pastor Você que é cristão Há anos de tempo Para estar sós Com o senhor Para ler a bíblia Para meditar Para abrir o coração A vida não consiste Na abundância De bens Que alguém tem A vida consiste A vida verdadeira Na abundância Da graça de Deus Que habita no seu coração Da revelação Da palavra Da fé Que vem entrar No seu coração Escolhi Pois Dentre vós Irmãos Sete varões De boa reputação Para estar No ministério Da igreja Se ele qual for No púlpito Ou na parte material Tem que ser pessoa De boa reputação E que não vá perder Essa boa reputação Que pode ser Que alguém Depois que começa A ver a Deus Perca Tenha isso Diante de seus olhos Um caiu Outro caiu Deus não me deixe cair Jovem eu fazia isso E ensinava Meus colegas Na igreja Se alguém Se alguém Caia Dizia Não Deus Eu não posso Cair Alguém Tem que dar O testemunho Da verdade Tem que ser De boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Quem não é cheio Do Espírito Santo Não vai ser escolhido Missionário Eu nem sequer Sou batizado No Espírito Santo Você está atrasado Tem uns que nem batizados Nas águas São tão mais atrasados Ainda Você tem que tirar As coisas Que não prestam Depois Deus encher Do Espírito Santo E buscar sabedoria Tiago disse Se alguém Tem falta De sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não lance em rosto O que a pessoa Foi não Ele simplesmente dá Deus entrou Na sua vida Para lhe modificar Para lhe transformar Lhe fazer uma nova criatura Uma pessoa Vitoriosa Você não pode Estar na igreja Pior do que era antes Você tem que estar Muito melhor Hoje você tem que estar Melhor do que ontem Amanhã Melhor do que hoje Cada dia crescendo E Deus lhe usando Você tendo comunhão Com Deus Deus lhe ensinando Você sendo cheio Do Espírito Santo E cheio de sabedoria Para conversar com os outros Para fazer negócios Para exercer a sua atividade Em qualquer setor Da sociedade Você tem que ser uma pessoa Que vai ser Lembrada Com saudade Olha Aqui passou uma pessoa Que realmente Sabia viver Conviver com as pessoas E só fazia o bem Mas nós Preseveraremos Na oração E no ministério da palavra E este parecer Contemptou A toda a multidão E eleger Estevão Homem cheio de fé E do Espírito Santo Esse Estevão Foi muito importante E Filipe E Procorro E Nicanor E Timão E Parmenas E Nicolau Prozel de Antioquia E os apresentaram Antes os apóstolos E estes orando Lhes impuseram As mãos Então ele já era Um cheio do Espírito Santo Fala-se aqui de Estevão Mas o Filipe O Filipe também era Foi ele que foi a Samaria E pregou a Cristo E fez maior avivamento lá Do nosso irmão Aqui Estevão É dito aqui No versículo 8 E Estevão Cheio de fé E de poder Fazia prodígios E grandes sinais Entre o povo Meu irmão Quem é cheio de fé Tem que fazer algo E não tem limites Jesus falou uma vez Uma coisa Que para a gente É uma coisa Desesperadamente difícil Jesus falou em Mateus capítulo 17 E o versículo Lucas capítulo 17 Versículo 20 Depois A gente vai fazer Vai ver Mateus 17 Lucas capítulo 17 Versículo 6 Depois eu vou para Mateus Que a gente vai ver O que uma pessoa Cheia de fé Pode fazer Olha o que Jesus Falou aqui Quando os discípulos Ele falando sobre o perdão Os discípulos Dizem assim Ah Senhor Se é desse jeito Aumenta-nos a fé Aí Jesus diz Versículo 6 E disse o Senhor Se tivesse fé Como um grão de mostarda Não é fé do tamanho De um grão de mostarda É como um grão de mostarda Esse grão É a menor Das sementinhas Mas ele tem uma maneira De fazer o que? Plantado no lugar certo Nas condições necessárias Ele brota Torna-se uma árvore Torna-se uma árvore E vai ser a árvore Maior daquela horta Daquele pomar Então ele sabe Que ele tem esse potencial E desenvolve Jesus diz Que até as árvores do céu Viam aliásse Nos galhos daquela árvore Se nós tivermos fé Como um grão de mostarda Temos que entender Por que Deus me colocou No reino dele No mundo O que eu estou fazendo aqui? É para ganhar dinheiro É para fazer falcatrua E vou ter muita coisa Você vai embora Você vai chegar aos 80 Com sorte em 90 Muita sorte em 100 E lá para cá Só uns pouquinho Tem conseguido E vai embora Você vai deixar tudo Mas se você não fez O bem aqui no mundo Quem você pensa que é? O que adianta Você entrar para o pecado Ter tantas pessoas E pelos pecadores Nosso Fulana Fulanda Sabe ver Não Essa sabe Perder e morrer Morrer para Deus Vai se Se danar todo Por toda a eternidade Então se tiver desfé Como um grão Como um grão de mostarda Direis a esta Amoreira Ao pé de Amora E quando ele fala assim Eu lembro Eu fico lembrando Da fazendinha do meu avô Que tinha uma aguinha Tinha um pé de Amora Cada Amora gostosa Mas não parava Da onde eu estou Porque a água passava Mais grande Eu fico observando Desde pequeno Eu fico observando Se eu tiver fé Como um grão de mostarda Eu vou dizer a essa amoreira O que eu vou falar para ela aqui? Desarraiga-te daqui E planta-te no mar E ela vos obedecerá Oh meu Deus Negócio sério Se nós podemos Falar uma árvore E ela vai começar A balançar E vai sair da terra E vai arranjar aí Uns guindastes Aviões guindastes Para levá-la Que nada Vai por conta própria Voando E vai no meio do mar Se plantar lá E vai continuar Dando a Amora Nossa Que negócio sério O que a gente não pode fazer Quando é uma doença É um câncer É uma artrite Uma artrose É um mal de Parkinson Um mal de Sei lá Masquinha aí De Alzheimer Eu acho que se eu fosse O cara que inventou Descobriu isso O cara até bravo Não põe o mal do Soares não Põe o mal da outra pessoa Põe que o Soares descobriu Que esse mal tem que ir embora Quer dizer Aí põe o mal O mal no nome do cara E essa ave vai sair E vai voar no meio do mar Daqui do mar aqui Deve dar uns 60 quilômetros De linha reta ali E vai chegar lá E vai se plantar Todo mundo Como é que ela veio parar aqui? Ah, porque teve uma pessoa de fé Lá em São Paulo Que um dia orou Ela foi Missionar isso não é para nós Elias não mandava descer fogo do céu E dizia E Jesus referendou essa arte de Elias Não, isso aí foi mentira Não Quando ele não foi recebido em Samaria O discípulo dizia Ô senhor O senhor quer que nós mandamos descer fogo Como Elias desceu do céu E mate esse pessoal de Samaria Não, você não sabe que espírito são Entra nesse caminho Não é nada para você Ele não disse Aquilo era mentira Não, era verdade Meu irmão Isso aqui que Jesus falou É verdade Vai chegar o dia Que vai ter gente Que vai crer desse jeito E que vai fazer oração O mundo está esperando Grandes explosões Do lado errado Mas do lado santo também Eu creio que vai ter um avivamento Nos últimos dias Que precederão a vinda de Cristo Que vai sacudir esse mundo As pessoas vão ficar Boca aberta Com que Homens de Deus De vez em quando Fazemos alguma coisinha Como se fosse uma pequena Mostra grátis Da grande obra Que Deus quer fazer Quando você é cheio de fé Aquilo era cheio de fé Você pode fazer O que Deus diz Para você fazer E se eu não conseguir Não vai fazer nada Se eu não tenho fé Você tem só presunção Quem tem fé Sabe que pode O Estevão Cheio de fé E de poder Ele tinha essas duas qualidades Fazia prodígios E grandes sinais Entre o povo Ninguém nunca Disse Ah, eu não vi Nenhum milagre que ele fez Mas era muita coisa Que ele fazia Mas a glória era para Deus E vai chegar esse tempo Agora como é que vai chegar Você tem que buscar Deus Eu preciso ser Cheio de fé E cheio de poder Você vai conseguir E Deus vai lhe usar Vamos fazer uma oração Pai Obrigado Deus Eu creio nessa palavra Eu quero aprender mais de Ti Eu quero me alimentar Eu quero estar cheio do Teu poder Para poder lhe dar glória de vida Oh meu Deus O Senhor usou Elias O Senhor usou Elias Daquele tempo Mas usa os Elias De hoje também As Elias Pai Pessoas que sabem Que o Senhor é fiel Honra a Tua palavra E Deus O Senhor está nos preparando Depois que a igreja Perdeu todo o poder Perdeu toda a sua virtude Para levantar O nome do Senhor Que é Celso Que é poderosíssimo Que tem condições De fazer tudo Que foi feito No passado Eu oro agora Pelos que estão doentes E enfermos No final Nós vamos orar Por todos Estou em casa Onde quer que estiverem E eu os abençoo Em o nome de Jesus E você diz Amém Deixa eu falar Para o pessoal Então Sábado dia 9 Anota no seu calendário Sábado das Maravilhas Domingo dia 10 Santa Céia Sete cultos Mas só manifestação Do divino poder E é quando você vai fazer O voto Depois Nós vamos explicar mais Para você O que é isso E o que mais Aí no dia 13 Eu vou estar em Curitiba Duas da tarde Sete da noite Na milicário 350 Dia 14 Sete e meia Da manhã e dez Da manhã em Florianópolis Na rua Arcipreste Baiva 135 É próxima A praça 15 Ali no centro Vou estar Duas da tarde Sete da noite Na cidade Criciúma Ali Nos fundos do batalhão É onde tem A nossa grande igreja 500 metros da praça Da chaminé Nós vamos estar No dia 16 Em Florianópolis Em Porto Alegre Uma da tarde Três e meia da tarde E seis e meia da tarde Lá na Ju de Castilho 492 Eu quero que Deus Me usa como evangelista É disso que eu gosto Claro que eu estou aqui Eu tenho função de pastor E outras funções Mas você quer me ver Um pássaro solto É nas campanhas Mas Deus sabe O que está fazendo Glória a Deus por isso Vamos agora A novela da vida real Por favor Estava totalmente destruída Eu bebia bastante Não ia para a igreja Não conhecia a Deus Aí o meu marido Resolveu comprar a casa Aí ele queria vender Porque ele não conseguiu pagar Aí veio meu tio morar comigo Na recente Quando eu comecei a ler a briga E ia na igreja Sentir o desejo no coração De procurar o desejo de procurar O desejo que ele falava Aí eu conheci o R.R. Soares Pela televisão Pela televisão Nunca mais eu tive choradeira Nem quis saber de beber mais Entreguei minha vida para Deus Aprendi a tomar posse da benção Aí a Manoel nasceu Ela nasceu com as perninhas Meia tortas Quando ela começou a andar Eu vi que era totalmente Assim para fora as pernas dela Aí eu levei no pediatra Cheguei lá O pediatra Como ela já chegou andando O pediatra já nem perguntou Eu nada Fizinha a perninha Né mãe Aí todo mês Você traz ela aqui Aí depois a gente Passa a botinha para ela Como eu já conhecia O meu programa de filha Eu já comecei a repreender Não aceitar Eliette não duvida Nem por um momento Que a filha será curada Pelo Senhor Deus Tanto que Manoeli Não precisa usar botas Nem por um dia sequer Nesse dia mesmo O R.R. Soares Falou assim Deus está curando perna Tinha certeza Que o milagre Que o R.R. Soares Estava falando comigo Que eu sentia aquela alegria Aí não levei mais No médico Foi fechando Fechando As perninhas dela Aí Ela foi crescendo Crescendo Tudo certo Nesse mesmo ano Que ela foi curada Meu marido Não estava conseguindo Quitar a casa Estava bastante difícil Eu não trabalhava Também Só ele Ainda pagando a casa E eu senti O desejo De patrocinar E com três meses Meu marido Quitou O resto da casa Ela arrumou A trabalho Eu também Armei trabalho E a gente Começou a comprobar Para os móveis E no outro ano Seguinte Ele já começou A construir aqui Depois construiu Outra E mora Minha irmã E meu sobrinho Na verdade Só tinha um Aí comprei um E construí mais duas Aí tem duas E no meu Foi maravilha Na minha vida Para o atracinato Como se outras pessoas Também não tivessem patrocinado Às vezes Também não teria conhecido Minha filha Não tinha sido Perto E para mim é tudo Na minha vida Hoje Ela acompanha A programação Pelas redes sociais E é assim Que ela pôde Testemunhar O que aconteceu Com a filha Oito anos atrás Ele mandou uma mensagem Se eu tiver recebido Algum milagre Para enviar Tinha vontade De contar Falar Mas não tinha como Aí agora Com Teve o WhatsApp Aí ficou melhor Ela monta de bicicleta Brinca Anda Bastante Não tem nada Totalmente diferente Cor Pula Brinca demais Hoje graças a Deus É normal Deus curou minhas pernas Eu tenho a perna reta Eu brinco Por causa de tudo Nem sabia O que seria de mim Se eu não tivesse conhecido Jesus Deus é grande Verdadeiro Ele te livra Te guarda Protege Ele é bom Demais Olha Graças a Deus Não falta nada Cura Prosperidade Deus faz tudo Eu amo Jesus Ele é minha vida Ele é melhor De todos É Jesus O Senhor é muito lindo Hein pessoal Você vê né pessoal A vida toda Ela teria que ser assim Está assim No programa A gente tem que falar de Jesus Esse Fala Amigo Está tendo um sucesso tremendo É um programa do meio dia Que eu tenho Na RIT Quando eu estou viajando É a pastoreada que faz Mas que as pessoas Têm sido muito abençoadas Quem aqui tem participado Fala Amigo Deixa eu saber Levanta a mão Já tem um grupo bom E você pode participar E o pessoal está mandando Testemunho agora Pelo WhatsApp Porque o mesmo filme ali É tão profissional Mas também não precisa ser profissional Mas conta a verdade Em nome de Jesus Todo de segunda a sexta-feira E ela aprendeu E foi ser patrocinadora Quanta gente Deus chama A pessoa fecha o coração né Ela esquece Que é Deus Que dá a semente Se ela comer a semente Acabou Mas se ela plantar a semente Deus dá o pão Para ela comer Que é a palavra revelada Se ela comer esse pão Deus multiplica a sementeira E aumenta os frutos da justiça E nós estamos evangelizando Milhões de pessoas Todos os dias É cada dia Mais gente Mais vidas estão sendo salvas Você sente a chamada Pega agora e faz o preenchimento Não é para você depositar hoje Depois você vai ao banco e deposita Preencheu Destaque e devolva E o que tiver na sua mão Precisa é o Bradesco e depositar E de qualquer lugar Se liga para nós 0 prestadora 21 no Rio 21413510 21413510 São Paulo 0 prestadora 11 É 31819022 31819022 Ou no site ongrace.com Ou no Facebook Missionários Soares Agora Olhe e preste atenção No que eu vou lhe falar Veja no seu calendário Que dia hoje Nós estamos no pior período nosso Se você é um patrocinador Não deixe de ir ao banco e depositar Nós estamos precisando E nós vamos vencer Nós Eu e você Vá em nome de Cristo Eu pedi um boleto Eu não tenho a conta Eu quero fazer uma doação Por favor Anote Banco Bradesco Vá a qualquer agência Direto ao Caixa E diga Eu quero enviar Esta quantia Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-612 29315-612 E vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário A ansiedade atrapalha No ministério No chamado A ansiedade atrapalha tudo A ansiedade faz a pessoa Vender a casa barata Faz a pessoa deixar a casa Faz a pessoa fazer Uma porção de coisa errada E Jesus falou Tanto contra ela Que ele disse Não andeis ansiosos Nós não podemos Você está ansioso Você não está obedecendo Jesus Jesus me liberta A ansiedade Porque eu tenho Que andar tranquilo É na tranquilidade Dentro da palavra de Deus Que você ganha a batalha Segunda pergunta Missionário Eu sou dizimista E eu Assim gostaria de saber Se eu posso Para dizimar Por alguém Para dar minha Para a família Bom, aí Se você sente A Bíblia Eu nunca ouvi falar isso Mas Tem outras coisas Que a Bíblia Também não diz A Bíblia diz Que a Bíblia Não manda você Fazer transtorno de sangue Mas é um ato Muito bonito A pessoa precisa Tirar um pouquinho Do seu sangue E dar para a pessoa Ah, missionário Isso não pode Amigo Se Jesus Deu o sangue Dele por nós Se o meu Valer para alguma coisa Eu dou com a maior Tranquilidade Em nome de Jesus Eu acho que deve dar A Dona Eliana Está com um filme novo O filme de julho Mas que filme Pessoal Dona Eliana Como é que é o título Do filme? Se chama Missionário A Procura Da Liberdade Um filme baseado Em uma história real Dois homens Que são separados Por cem anos De diferença Ambos em busca Da tão sonhada Liberdade Aqui lá de trás Era comandante O navio negreiro Que trazia os escravos Da África Para as Américas E ele um dia Se sentiu A pior pessoa Ele foi lá Para a proa Aquela brisa batendo E ele começou Compôs uma música Que é cantada Em todo mundo Não sei se você conhece Amazing Grace É graça maravilhosa Ele Uh 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 Aí a música diz Que Deus teve misericórdia De um infeliz A palavra é pesada Que ele usou Estava fazendo o que fazia Mas era a profissão dele E ele não era o patrão Tinha que fazer aquilo Conduzindo as pessoas Tirando-a da casa delas Trazendo para a escravidão E aí depois Esse outro fez o filme Aí Coisa boa Você vai gostar Então Liliano Quando o pessoal passar isso A conversa com eles E de qualquer lugar Você Pode ter Acessar o Shopping do Povo Que aqui está No Rio É do lado Da igreja Madureira É do lado Da igreja Em campos Dentro da igreja Você acessa pelo site spolvo.com.br Spolvo Junto Na letra S Com a palavra Polvo Juntas Spolvo.com.br E também pelo telefone Do Rio 2141-5100 0 prestadora 21 2141-5100 São Paulo 0 prestadora 11 3181-8038 3181-8038 E vamos agora Abrir o coração Missionário Missionário Sou casado Há quase oito anos Mas antes de me casar Vivíamos em fornicação Minha esposa Não podia ter filhos E isso me entristecia muito Ao conhecer a palavra de Deus Decidimos nos consertar E acertar a nossa situação Quando fomos ao cartório Marcar a data O inimigo se levantou Tivemos que esperar Durante oito meses E nesse tempo Ficamos em consagração Para a glória de Deus E nos casamos Tempos depois Descobrimos que minha esposa Teria que passar Por uma cirurgia Mas não tínhamos Condições de pagar Então coloquei Tudo diante de Deus E Ele nos ajudou Ela não precisou Fazer a cirurgia E o Senhor Jesus Ainda nos presenteou Com um filho Porém o inimigo Insatisfeito Fez com que minha esposa Não quisesse mais Ir à igreja Agora ela sempre fala Que quer se separar Mas sei que O mesmo Deus Que a curou Pode restaurar O nosso casamento Missionário Eu preciso de ajuda Em oração Tá bom Vamos orar pra você Mas você toma uma posição Cresça na fé Meu irmão É muito bonito Alguém ajudar Mas o bom é quando Você faz a obra Sozinho Que você entra Diante de Deus E toma uma posição Alguma coisa aconteceu Aí que teve uma brecha Que o inimigo entrou Se pedir a Deus Ele morre Fechando essa porta O inimigo Sendo expulso Nunca mais entrará Agora Se tem uma coisa Que eu estou feliz É com a nossa TV Eu nunca vi Tanto testemunho Bonito Isso é uma extensão Do nosso ministério Que é uma extensão Para a pessoa Aprender mais de Deus O canal dos pastores Da igreja daqui O canal de oração O canal da juventude São 11 canais ao total Show da fé do dia Show da fé de 20 anos E mais o canal da Bíblia Esse então Quem não tem Tá perdendo Nós temos um irmão Que tem boa voz Tem amor pra Cristo Ele leu toda a Bíblia De uma maneira Bem devagar E cada versículo Tem atrás dele Uma imagem diferente Vê se você tá cansado Senta Fica ouvindo Tem pessoa dormindo Ela baixinha Dormindo sobre a palavra de Deus Roda pra mim Uns 3 ou 4 versículos da Bíblia Por favor Pra mostrar Buscai o bem e não o mal Para que vivais E assim o Senhor O Deus dos exércitos Estará convosco Como dizeis Aborrecei o mal E amai o bem E estabelecei o juízo na porta Talvez o Senhor O Deus dos exércitos Tenha piedade Do resto de José Portanto Assim diz o Senhor Deus dos exércitos O Senhor Em todas as ruas Haverá pranto Em todos os bairros Dirão Ai, ai E ao lavrador Chamarão para choro E para prantos Que souberem prantear Tá bom Já tá bom Já tá bom Então vamos agora Ao momento Nossa TV Ver alguém falar bem Da nossa TV Por favor Antes de adquirir a nossa TV A gente não tinha opção Era aquela programação Que você tinha que acabar assistindo Ou desligava a TV E hoje não Hoje você tem como escolher A programação que você quer Então isso mudou muito E é um alimento Que a gente tem dentro Da nossa casa A gente tem mais comunhão Com Deus Aprender a determinar A orar Os canais que são Muito importantes Os canais de oração De reflexão O canal da Bíblia E aquele canal Que tem de intercessão Também A gente acompanha Os pedidos de orações E estamos juntos Orando A nossa TV Eu já tenho há dois anos E eu acredito Que ela só teve A contribuir Para a nossa vida Passa a ser Mais É Abençoado No nosso lar Quem não tem Faça a pré-inscrição Hoje E você vai gostar São milhares de lares Que já tem A nossa TV hoje Coloca aqui Seu nome e endereço Seu telefone Melhor de ligar É pré-inscrição Não está valendo Eles vão telefonar Eu duvido Que você não vai querer Isso vai mudar Sua família Mudar sua vida Meu irmão É um contato extra Que você tem Hoje são 11 canais E serão mais evangélicos Ao total são 60 Mas só os 11 Já valeria a pena Porque é tudo Que você precisa Como é que eu faço Para ter a nossa TV Missionário É só preencher aqui E você em casa Ligar para nós Aqui já estão preenchendo E para casa Você liga para o Rio 32-65-50-00 0-prestadora-21 32-65-50-00 São Paulo 0-prestadora-11 3-1-8-1 É 70-27 3-1-8-1-70-27 Ou então vá para o site NossaTV.tv.br Curve a cabeça E feche os olhos Deus Pai Eu entro em tua presença Para orar por todo esse povo Onde quer que esteja Pessoas que estão passando Momentos dificílimos Apertos Doenças Deus Envia o teu anjo agora No local que essa pessoa está Porque eu vou mandar Todo o mal embora Em o nome de Jesus Eu repreendo Todo esse mal Eu digo Sai desta vida Em nome de Jesus E agora Pai É aqui Nós estamos orando Abre o coração Começa a orar Esse inimigo Não pode desfazer A obra de Deus Ele chegou atrasado Pode dizer para ele Você agora está com Jesus E o que ele já colocou Vai ter que sair Meu irmão Vamos orar agora A palavra é expelir Os espíritos malignos E junto com ele Expelir as doenças As dores As infecções As inflamações As perturbações Os desejos pecaminosos A mentira O engano Vai falando agora Vai mandando ir embora Pai, Pai Dá graça a essa pessoa O seu Deus Estevão Era cheio de graça Cheio de poder Pai Cheio de fé Pai De sabedoria Esse homem era cheio Do Espírito Santo Ele fazia a obra Grandes sinais Ó Deus Prodígios Lá em Jerusalém Meu Deus Agora essa pessoa Precisa Ela está orando E a nossa fé Está junta Estamos concordando Estamos determinando Estamos exigindo Esse mal Vai cair por terra Agora Manda meu irmãozinho Manda minha irmãzinha Vamos crescer Na graça agora Você está perto De ganhar sua batalha Não desista Continue O inimigo mostra Uma foto errada Ele mostra Que está piorando Está nada demônio Você vai sair agora É no nome de Jesus Cristo Pai Envia o teu poder Envia a Deus A tua força Meu Deus Envia agora A tua virtude Ó meu Deus querido Estamos orando Eu te peço Use o pastor Jaime Para a tua glória Ah nosso Deus Essa igreja Senhor Ouviu a tua voz Essa igreja Senhor De boa reputação Deus Cheia Senhor Do Espírito Santo Ó e com sabedoria Está orando agora Determinando Exigindo a saída De todo o mal Porque foi para a liberdade Que o Senhor nos libertou E eu quero essa pessoa Se levantando Eu quero essa pessoa Assumindo a posição dela No reino dos céus Pai Quem está desempregado Quem está com a vida Toda atrapalhada Que não está mais Tendo recursos Ó Deus É empresa Deus é o empresário Deus que está Fechando as portas Muda essa história Meu irmão Muda essa história Minha irmã Levanta a sua voz E o demônio Sai da minha empresa Sai da minha loja Sai das minhas vendas Sai do meu salário Sai do meu emprego Sai do meu caminho Isso Lá do marido Lá da esposa Lá do pai Lá da mãe Em nome de Jesus Vai orando Orando Aqui é hoje É o dia das maravilhas É o sábado das maravilhas É o dia das maravilhas De Deus Na sua vida Pai Pai Essa pessoa Que está passando Uma tribulação No lar Uma tribulação Com o filho Com a filha Uma tribulação No casamento Ele está orando Ela está orando Está determinando E está exigindo A saída do mal Está ordenando Que o mal Vai embora E eu estou em oração Com eles Eu estou em concordância Com eles Agora Vem pai Vem sobre a pessoa Que está gripada Dor de cabeça Pai Sinosite Dor frontal Deus Peso na cabeça Falta de água Arcança queimando Deus Aperto no peito Isso Agora eu oro por eles Eu oro para que essa pessoa Tenha saúde Eu oro para que essa pessoa Se levante Saia hoje Da depressão Esse rapaz Que está desanimado Essa moça Que está com a mente confusa Pensamentos estranhos Pensamentos Desconexos Conflitantes Tenha atormentado Essa pessoa Oh meu irmão Não aceita isso não Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Não aceita esse conflito Nos pensamentos Esse retrato é do diabo Você é homem de Deus Rapaz Você é mulher de Deus Menina Vai em nome de Jesus E exija que o mal saia Ordele que essa perturbação Cesse na sua mente Isso foi para a liberdade Que Cristo te libertou Você é de Cristo Você é de Deus Pai Venha Passe a tua unção Do alto da cabeça A planta dos pés Oh Unção de Deus Passe nesse corpo Debilitado Enfraquecido Doente Pai Essa pessoa Que está com falta de ar Eu estou orando Para ela recuperar Deus A normalidade Eu oro Deus Para essa pessoa Que está com esse peso No corpo Uma moleza No corpo Uma coisa estranha Que ela não consegue Descrever O que ela está sentindo Eu estou orando Por ela Eu estou invocando A manifestação Do poder de Deus Vai queimando O Senhor Passando o teu poder Na pessoa Que tem uma infecção urinária Que está com uma dor No pé da barriga Ou isso Em nome de Jesus Cristo A mulher Que sofre De um ovário Falsístico De uma endometriose Essa senhora Que pela televisão Dizendo Hoje é o meu dia Ela ainda tem sonho De ser mãe Deus Não deixa esse sonho Acabar Não vai acabar Esse sonho Minha irmã Minha irmãzinha Creia 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 No que Deus Está lhe dando Agora Eu sou ministro Do evangelho Eu estou em pleno Exercício Do ministério Dizendo Endometriose Vai embora Ovário Fique curado Agora Na autoridade Que há no nome De Jesus Eu digo Infecção urinária Sai agora Vai embora A dor renal A dor nas costas A dor lombar Nessa região lombar Seja a hernia de disco Seja a inflamação Do ciático Seja a dor do quadril Seja a dor dos rins Oh dor Sai agora Vai embora Em nome de Jesus Cristo E unindo a minha fé Com a fé deles Eu levanto a minha voz E digo Vai embora Sinusite Vai embora Dor de cabeça Vai embora Enxaqueca Vai embora Esse mal estar Vai saindo Em nome de Jesus Não pode ficar Não pode continuar Eu estou determinando Eu estou mandando Que saia Que retroceda Agora O barulho do ouvido A furgação do ouvido O entupimento nasal Oh A dor de cabeça Da sinusite Em nome de Jesus Vai embora Receba a cura Você que é pregador Em nome de Jesus Vai embora Vai embora refluxo Vai embora Gastrite Vai embora Agora essa bactéria Vai desaparecendo Em nome de Jesus Vai caindo por terra Agora Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Fora Em nome de Jesus Levante as mãos Levante a cabeça Também Volta para a vida Da glória a Deus Meu irmão Aleluia 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 Oh Tia canta La massuria Ele me canta Meu Deus Meu Deus De maravilhas Oh Deus que faz mais Do que pedimos Oh pensamos Ele está te abençoando Oh É o dia das maravilhas Oh Aleluia Aleluia Ele é santo Ele é santo Ele é santo Glorificado Seja o teu nome Oh Exaltado Seja o teu nome Alecantaraba Eu estou te abençoando A bênção é maior Do que a maldição Receba a bênção de Deus Receba o milagre do Senhor Receba a unção Que vem do alto A bênção de Deus Ela é maior Do que qualquer maldição Oh Da glória a Deus Louco Receba a alegria Do seu coração Rapaz Receba a confiança A segurança Você tem que ficar Seguro Confiante Na glória de Deus Na presença de Deus Ajuda-nos a crescer Aleluia Isso Deixe o Senhor Te ajudar Você crendo Você verá A glória de Deus Essa manifestação Do amor Esta manifestação Do poder Aleluia 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 Tu é Tu é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe o Senhor nos abençoa nesta hora Aleluia a palavra de Deus é a verdade fique com a palavra ainda que alguém tenha profetizado maldição na tua vida fique com a palavra, porque a palavra te abençoa com a benção de Deus digo obrigado Senhor eu seguro a minha benção em nome de Jesus para a glória do Pai amém, glória a Deus Jesus é bom nosso Deus é bom em todo o tempo, bem forte para Jesus, aquele que venceu a morte venceu o inferno, mas forte para Ele Deus o Seu Filho enviou para morrer numa cruz só por amor Ele foi morrido e transpassado na cruz sofreu pelos meus pecados e as minhas dores Ele levou como velha multa foi sacrificado por pecados que Ele não cometeu Ele mesmo sendo Deus obedeceu e por nós padeceu mas ao terceiro dia ressuscitou 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 o meu Jesus ressuscitou ressuscitou ele morreu mas ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou abre a porta no teu coração e vê-lhes que a Cristo entrar ele um dia virá nos buscar e para o céu nos levará ressuscitou o meu Jesus ressuscitou ele morreu